3, 2, 1 E aí, Ezequiel no Brasil, tudo bem? Meu nome é Caio, eu sou do vídeo de Zida, Ezequiel Sorocaba Meu nome é Ana, eu sou do Pia de Vida, Ezequiel em Rio E se você tá aqui é porque você tá mais curioso pra saber o que aconteceu na frente de host aí no Summit de Ezequiel e Verbo Lúdico E aí a gente passou aqui esses últimos 3 dias e mestres pensando muito, muito, muito E aí saiu algumas coisas muito bacanas Agora a gente já tem um novo nome pro programa E aí, corre aí nos materiais pra você ver o que aconteceu A gente tem alguns superfluos completos de tudo que vai acontecer com o seu host Tudo que você tem que fazer, tudo que o MP tem que fazer Enfim, tudo completo aí E a gente também tem uma proposta de valor Foda! E além disso, agora a gente tem muitos, muitos, muitos materiais Tanto pra membros, pincel, quanto pra esternos de apresentação A gente tem materiais de indução A gente tem materiais... Ainda tá muito fácil E obviamente esses materiais são adaptáveis A gente tem uma base, mas cada série tem sua realidade Então, algumas coisas serão editadas localmente Então é isso, a gente tá muito feliz, muito orgulhoso Somos nós dois, a gente tá representando uma frente toda E a gente realmente espera que essa rede maravilhosa aproveite toda essa evolução Puxa e sexo é do caralho E welcome to the Dragon!